Depois de um dos dias mais tensos e inesquecíveis das nossas vidas, enfrentando neve na estrada pela primeira vez, chegamos ao Cruce Bahia Azul para pegar o ferro e atravessar o Estreito de Magalhães. Tivemos que esperar cinco horas por conta de ventos fortíssimos na região. Chegamos do outro lado à meia-noite, estacionamos ali mesmo e montamos a nossa cama. E hoje, novos desafios irão aparecer. Oh, 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 oh direto do estrecho de Magaleras ou Magaleras cafezinho, cafezinho como no chocolate Ruti, uma coisa pra vocês, tá? essa foi a nossa noite mais fria por incrível que pareça, não tinha vento não tinha neve mas a sensação térmica era bem mais tensa do que quando a gente teve na neve, isso tudo porque a gente tá na umidade do mar, né? e aí a umidade do mar já era, por isso que a gente fala o frio úmido é muito mais tenso então vir pra cá, pras montanhas não é um frio úmido, é diferente e esse mar de hoje, gente meu Deus, ontem o vento era bizarro, tanto que a gente chegou a gente chegou aqui era praticamente meia noite só que a gente chegou lá, quem viu aí chegou seis e meia da tarde, foi pegar o ferro onze da noite mas tudo bem, era a segurança nossa aqui, e aí cruzamos eu já tinha visto que tinha uns viajantes que tinham ficado aqui parado o carro aqui, e tem um banheiro ali com banho, a gente não testou com chuveiro ainda mas tem chuveiro e não testamos se tá funcionando o pessoal já usou, já viu o pessoal usando vamos ver se funciona agora de manhã a mulher foi ali, limpou o banheiro já colocou papel, enfim então tem manutenção segura aí, estamos aqui, ó segura fazendo um cafezinho tá uma bagunça mas é isso aí nosso protetor de vidro virou um protetor de vento também agora o fogareiro tá desligado, né? já esquentamos a aguinha, agora vamos fazer uma panquequinha de banana pra vocês ficarem com inveja aí dentro de casa já faz aí, hein? essa panquequinha é boa a nossa vai ovo vai tapioca vai aveia farelo de aveia vai canela mel e uma bananinha pra finalizar tá lindo isso tudo vai na massa a banana é que vai por último ah, já deu uma vontade então estica, galera começando, hein? eu sou o Guilherme e eu sou a Camila e é, nós somos o Stick Daly é isso expedição o que, Camila? Patagônia ah e a Patagônia dando as suas lições, né? porque não adianta sair de um lugar achando que a gente vai chegar a tal hora porque aqui quem manda basicamente é o clima e o vento principalmente ontem foi neve chuva som tudo que se espalha meu Deus do céu ei valeu, Patagônia e não bastasse ter banheiro e ter um lugar tranquilo pra dormir e também tem chuveiro banhinhos tomados olha só banhinho tomado e o chuveiro é quentinho, viu? super bom e aqui, na verdade é um banheiro que não é do restaurante é um banheiro dos clientes da transportadora aqui, né? que é a Ferre então, tranquilo banhinho tomado partiu fronteira agora e vamos tocar pela 3 até onde der hoje é isso aí, chegando nesse passo fronteiriço esse, teoricamente ele é integrado pelo nome que tem aí vamos ver o que vai dar saída do Chile depois entrada na Argentina e aí seguimos Rio Gajegos subindo pela 3 é não aí listos e partiu a Argentina, galera mais uma vez são quantas vezes na nossa vida, hein? meu Deus bora só pegamos o carro seguimos em frente já chegamos aqui na passo migratória aqui da Argentina fizemos o processo migração depois a aduana e agora listos pra passar certo? eles vão dar uma revistada no carro ali e partiu e entramos para chegar no final da 40 aqui na Punta Loiola praticamente fizemos de norte a sul porque na outra expedição a gente foi pro norte este ano estivemos em La Quiaca que fomos pra Bolívia no Salar de Uni e agora estamos aqui bem no sul tem um naviozão lá no fundo e agora vamos pra Rio Gajegos e tio é um quarteirão inteiro de fila estamos aqui em Rio Gajegos rezando pra abastecer geralmente a gente chega tipo vamos abastecer ali tocar a estrada e aí a gente chegou no IPF tava cheio na verdade tinha um Axion que tinha uma filinha assim de uns 6 carros aí a gente não, não vamos pro IPF que a gente geralmente vai no banheiro faz as coisas aí chegou no IPF tava uma fila também dando volta na quadra daí caramba vamos pro outro lugar daí a gente achou um Axion aqui que tava carregando ali ou tava com aquele caminhão enfim abastecendo e aí o caminhão saiu aí o cara falou não, dá a volta daí a gente deu a volta tava ali na esquina daí a gente deu a volta uma, duas e tem mais essa terceira aqui tá quase uma hora eu acho, né? ou mais, sei lá menos isso e é isso não tem o que fazer, cara não, e tomara que tenha, né? se a gente esperar isso tudo e tiver combustível de boa esse aqui é o detalhe vamos ver enquanto isso, ó ah, é isso que eu ia falar enquanto isso a gente vai cozinhando cara, essa panelinha se vocês adivinharem se vocês adivinharem o cardápio hoje tá fácil perdemos uma lenterra lá na fronteira é que tá fechado perdemos uma lenterra lá na fronteira pero achamos outra e ainda um saco maior não se demora, eu acho não se demora era igual é isso, tamo aqui fazendo arroz, lentilha porque a hambre bateu duas da tarde a gente achou que ia abastecer ali meio de pouco e tal quase uma da tarde e tocar e agora tamo aqui nessa e ainda nem sabemos chegar lá o cara fala não, a placa é do Brasil não sei o que sei lá, né apesar de ter um táxi ali que é chileno é? esse táxi é chileno é, eu acho que não vai ter problema mas lá na fronteira com o Brasil é, que daí o brasileiro tá lá só pra abastecer enfim vamos esperar aqui e seguir galera, a gente conseguiu abastecer não tem limite porque tem alguns lugares que eles estão colocando limite pra abastecimento a gente conseguiu abastecer tranquilo e o Gui ainda vai conseguir abastecer o nosso bidão graças a Deus mas a fila tá enorme a gente deve estar uma hora e meia aqui dando a volta na quadra na fila é galera deu pra abastecer e por sorte pegamos um cara ali que tinha acabado de entrar tava fresquinho não que o outro não fosse deixar, né mas aí abastecemos o nosso galão também mais uns nove litros isso já dá mais uma autonomia pra gente agora vamos tocar pra frente até a próxima cidade são 230 quilômetros de preferência tentar abastecer lá a gente já tá chegando lá às 5h40 da tarde e aí vamos assim aos pouquinhos é bom que o escuro é só às nove, né dez praticamente nove a gente considera assim o limite mas já olhei algumas coisas no Ioverlander ali só que também depende de quanto que a gente vai andar se já conseguir abastecer na próxima a gente vai tocando mais é isso estresse viagem é assim já lenterras prontas nesse dia realmente fomos pegos de surpresa com a escassez de combustível na Argentina e tínhamos ainda milhares de quilômetros pra percorrer até em casa apesar da tensão procuramos não perder o bom humor dentro do carro dez minutos a Camila falou que às cinco horas o alfajor está liberado nossa, vou cagar mas é um pra dois tá ótimo e a tua mulher também controla assim é fácil, cara dependendo do Guilherme a gente come a cada cinco minutos estamos o dia inteiro na estrada era quatro e pouco ela falou cinco horas tá bom aí está perto delas cinco e meia só pra ver o Gordinho desesperar todo mundo aqui dirigindo não fazendo nada bora comer o alfajor segura bateu o sinal liberado tem que criar umas regras né, se não se não já era segunda temporada Expedição Deserto a gente não comeu eu comi um no último dia a Camila não comeu não comi, né a gente na primeira é que a primeira a gente arregaçou destruiu, galera comeu todos os alfajores que tinha na gente ficam bem gordinho essa não essa a gente está fazendo trilha na segunda, né na segunda expedição antes da Deserto a gente não fez tanta trilha mas comeu pouco essa a gente está comendo um pouco mais mas está fazendo mais coisa então e está mais frio também tá justo, tá justo na primeira temporada meu Deus a gente voltou pra casa que as roupas nem capiam cinco e um para de falar então aí complica, né esse aqui é diferente ele parece mais artesanal 70% 70% tá a primeira moro dele é 50-50 aqui ah é, 50% pra cada não tem essa? ai, cara que coisa boa filma melhor aqui meu Deus se acabem, galera meu Deus ou esse aqui tu vai gostar tu vai comer metade e depois tu vai me dar se ela ficar de mordidinha tu sabe que perde, né ainda mais com essa com essa fala aí a Camila não é gulosa eu que sou mas quando ela está com vontade meu Deus isso aqui, gente é não vocês não estão entendendo não, vocês não estão entendendo é muito bom sem palavras sem palavras passei o bastão pegou a minha vez mas esse 50-50 eu vou mostrar pra vocês, tá? 50% eu falei pra comer junto cara, tá muito bom sério isso que eu arranquei da mão dela tá muito bom tá muito bom não é? meu esse é bom e é 70% não, é 70% tá muito bom é, a Camila gosta muito de brownie, né? ele é meio brownie, né? é verdade ó, esse aqui, ó é a marca do alfajéu tanto que a gente pagou pagou nem lembro 700 pesos é? dá o que isso? 1 mil reais não lembro uns 5 pratos 4,50 é eu soubesse eu já comprado mais sério muito bom seguimos na luta andamos aí 230 quilômetros a cidade de comandante Pedra Buena se não me engano e bastante fila aqui também mas vamos abastecendo assim que dá lógico que também não adianta abastecer com 80 quilômetros tem que andar pelo menos uns 200 e vamos aos poucos a situação é tá acontecendo a gente já tá gravando um rios aqui pra poder ajudar as pessoas a ideia justamente é que o que aconteceu na verdade é que por falta de dólar é isso que a gente tá lendo aqui os caminhões os navios estão lá em alto mar com gasolina nos portos só que eles não vendem porque enfim não tem plata pra pagar não tem o dólar e a moeda da Argentina tá desvalorizada então é com o dólar que precisa provavelmente deram uma reduzida e essa reduzida começou a impactar no país inteiro porque a distribuição começou a diminuir o que que acontece aqui na Argentina muita gente recebe em dólar e retém o dólar porque o dinheiro deles tá desvalorizando muito então retém o dólar em casa o dólar não circula na economia e aí começa a ficar escasso aí fica escasso porque eles recebem muito turista paga em dólar e o dólar é petróleo então tem que ser pago em dólar então a situação é essa o dólar subiu bastante aí obviamente a situação faz o dólar subir mais ainda a moeda cair mais ainda fica todo mundo meio que na corrida atrás de combustível a gente que tá viajando precisa do combustível pra poder chegar é diferente quando a gente tá em casa que cara vai a pé vai de outro jeito enfim economiza mais mas a gente precisa rodar tem que fazer tem que fazer então é ir pegando fila assim tá tranquilo tá todo mundo de boa assim não vai ter gasolina o negócio é ter paciência sim né eles não vão deixar a galera vai ter cidades menores que talvez não tenha tem que ir garantindo assim né porque pelo que eu li ali até o meio da semana até mais uns 4, 5 dias é que a coisa vai normalizar então a gente vai pegar muito disso ainda situação é essa não tem o que fazer não tem é tudo certo tudo certo vamos seguir amamos estar na Argentina é verdade é só porque viajante não gosta de ficar muito parado assim limitado né mas a cidadezinha aqui bem legal tem um rio que atravessa bom dia meu povo acabei lendo lá escovar o dente paramos aqui no IPF em 3 cerros já arrumamos todo o carro é assim que fica montado então atrás como a gente tira o banco de trás e a nossa cama ela é baixa não tem aquela cozinha tem o porta-mala praticamente normal bolido aí o resto da bagunça fica aqui tudo encaixado tudo amarradinho tudo super firme tem vídeo aí no canal falando sobre como a gente fez a cama como que ficou é isso aqui dormimos bem é isso galera vamos seguindo aí paramos aqui na cidade de Fitz Roy agora rodamos 130 km e já abastecemos aqui mais uns 8 litros e como podem ver sem filas então tudo tranquilo por aqui vamos ver mais pra cima tendência a ir normalizando ou ter postos que a gente consiga então vamos em frente pitstop aqui em caleta olívia cara tem uma laje de pedra aqui animal altas ondas olha lá várias direitinhas rolando e ninguém o que não sei o que significa mas não sei se é proibido ou se é muito raso ou se as vezes tá parecendo bom mas não tá sei que não tem ninguém surfando também não tem prancha mas pô é uma enceadona que animal já passou a parafina coisa mais linda a gente ama o mar nossa mas tá bonita aquela tá lindo coisa mais linda da bahia lá também tem um recife bem grande na frente da praia é a gente foi aí as ondas ficam do outro lado tem altas ondas que lindo os manezinhos da ilha amam a praia a gente tá com saudade do mar mas um banho de mar quente né assim tomar um banho de sair no calor a gente fez tá fazendo agora o retorno pelo litoral vendo uma paisagem diferente daquilo que a gente viu na ida todo mundo fala que aqui é mais sem graça tal né esse caminho realmente a 40 é muito linda né cordilheira fora que é mega diferente daquilo que a gente vê né sim mas assim essa praia aqui também é bem diferente né quando a gente fizer a expedição nordeste aí a gente vai curtir muito o mar quer saber como é que é a ruta 3 é isso aí é isso aí botar um trecho aí de 15 segundos você repete esses 15 segundos durante 30 horas e é isso que você vai tirando ali com a oradora ribadávia burto madrim e calenta olívia o resto é nada e nada e nada e nada pegamos no flagra chegamos no câmbio em porto madrim é assim que a gente faz é tira tudo aqui de trás leva lá pra frente caramba olha o sol uma galera lá pra perto da cordilheira lá em Bariloche Esquel etc lá maior neve ainda e a gente tá aqui em porto madrim vamos ficar aqui no camping da Aca e pagamos 4.300 pesos vou colocar aqui o quanto que dá isso em real o camping é grande já fui no banheiro ele não é assim ou melhor banheiro mas é um banheiro a gente tinha uma marcação ali de banheiro público que era bem na praia ali na costa mas não sei se parece a gente não foi muito atrás como tá com essa coisa de gasolina aqui a gente tá com bastante fila a gente não abasteceu veio direto pro camping vai abastecer amanhã se não der a gente tenta voltar talvez ali em Treleu acho que é assim que fala a cidade ou toca pra frente e vamos ver o que vai dar tava com muita muita fila mesmo pra abastecer e os postos a maioria deles estavam fechados esperando o caminhão reabastecer e não era fila tipo de 20 carros era fila de 3, 4 quarteirões assim tava bem grande agora arrumar tudo amanhã ainda ainda vamos olhar o mapa tudo decidir o que a gente vai fazer porque a gente quer chegar em casa daqui a 6 dias então no mínimo a gente tem que chegar em Barilor em Buenos Aires ou perto de Buenos Aires ali nos próximos 3 dias então vamos ver como fazer amanhã se vai dar pra conhecer alguma coisa depende do clima amanhã também e dormir tranquilo não acordar muito cedo amanhã descansar um pouco foram 3 dias pegados desde que a gente saiu de Ushuaia de pegamos neve lá no Paço Garibaldi aí enfim dormimos na chegamos lá pra pegar a balsa demorou passamos a balsa quase meia noite aí dormimos lá mesmo arrumar tudo e dormir eu sou o Guilherme e eu sou a Camila essa é a Expedição Patagônia e estamos concluindo ela mais uns dias tá quase a gente tá meio triste já vamos vamos é aquilo não querer voltar pra casa é o que o Gui falou a gente tava conhecendo antes dentro do carro e é uma sensação de que aqui tem muita coisa gente pra fazer muita coisa muito nesse caminho que a gente viu vocês viram hoje ali algumas imagens que a gente fez e ali deu vontade de ficar uns dias também e mesmo nos lugares que a gente passou meu a gente fez o Chaltain dá pra ficar mais uns 5 dias dá pra ficar mais um tempo no parque só que assim tudo isso depende do frio do vento da condição climática o que foi muito bom é que em toda essa expedição o que tá acontecendo até agora a gente pegou climas muito bons muito, muito, muito a gente foi acompanhando maps muito sol o Indiguru o grande lance de dificuldade mesmo foi vento o resto foi super bom mas na Patagônia em um mês tu não pegar vento é impossível não tem como agora o tempo era aberto e cada expedição é diferente a primeira foi diferente da segunda a terceira cada um tem suas características tá tudo aí no canal aproveita e se inscreve no canal curte, comenta compartilha com quem vocês acham que vão se interessar pelo nosso canal aqui pelas dicas que a gente dá tem muita coisa sobre sobre aqui a Argentina sobre Bariloche sobre a Patagônia tem muita coisa sobre o norte também da Argentina sobre Atacama sobre Atacama Bolívia isso ó mas é pra se inscrever mesmo agora hein um, dois, três e clica aí nesse negócio se tiver na televisão pega o controle pá 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 valeu galera estica dale tcharam prontinha ai comeu o amor essa caminha quando tá pronta assim é muito bom só dormir agora hein tcharam bom galera a situação é ou fila quilométrica ou voltar pra Treleu tem um posto tem um IPF também no caminho aqui dependendo do tamanho da fila não sei se vale a pena ficar não é assim hoje não vai render com certeza tá difícil pra abastecimento ontem a gente pegou na estrada tranquilo mas era cidades que já estavam abastecidas provavelmente e não tem muito porque aqui é uma cidade cheio de gente né com muito posto também muito posto e mesmo assim tá bem 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 escasso a gente veio tentando alguns todos os postos assim é aquilo continua como ontem é uma grande quantidade de carros na fila que invadem quarteirões assim deve ter pra mais de cem carros na fila mais frouxo com certeza na fila de cada posto de gasolina imagina então o caos que tá nesse sentido bom vamos tentar voltar porque nessa cidade ontem a gente passou no posto e não tinha fila mas também não sabendo se é porque não tinha gasolina ou se é porque não tinha enfim tava tranquilo mesmo bom paramos aqui em Serra Grande acredito que aqui vai dar pra abastecer tem alguns carros uns 4, 5 carros e eu acho que eu achei uma gatinha aqui olha ela moça boa tarde tudo bem tudo bom agora sim né estamos conseguindo abastecer o que tu quer de aniversário gasolina nafta nafta por favor é isso galera paciência comprei uns caramelos umas balinhas pra essa daqui é uma dica é uma bala que ela lembra muito a jax veja ela tem um lado que é gelado outro lado que é de cereja ou de laranja que é essa outra aqui ela é meio esquisita mas a gente é meio viciado será uma miragem ou será a capa do Raimundos apadas do povo esse aí tá pesadinho pesado que ele tava parado no posto lá não sei se ele vai parando de posto em posto e aí tá precisando mas enfim alegres aqui de ter conseguido abastecer tanque cheio podemos rodar mais uns 600 km e ainda tem uns 9 litros ali no nosso bidon o nosso galão que a gente vai deixar só pra uma emergência mesmo como Bahia Blanca nova cidade hein pois Tic Dali nunca esteve em Bahia Blanca vamos ver como é que vai ser paciência tranquilidade respeito pelo povo que a Argentina é top isso aqui é uma coisa que faz parte de todos os países no Brasil às vezes tem greve de caminhoneiro às vezes tem problema no petróleo no mundo inteiro é o ser humano aí utilizando os recursos como ninguém e a gente tá aqui torrando gasolina pra chegar em casa somos parte do todo hein não se esqueça Bahia Blanca tamo chegando tamo chegando tamo chegando e um dia que começou bastante incerto né porque lá em em Puerto Madryn tava muita fila dando volta no quarteirão os postos que a gente passou que estavam mais tranquilos obviamente não tinha nafta não tinha gasolina a gente optou por seguir em frente que a Camila falou tô com os como é que é tô com o feeling que vai dar certo aí a gente foi em frente passou ali uns 150 km paramos no posto ficamos 20 minutos ali pra abastecer o processo todo e agora de lá pra cá a gente abasteceu uma ou duas vezes e sem fila nenhuma bem duas vezes a gente abasteceu bem tranquilo não sei como é que vai ser ali em Bahia Blanca cidades maiores tem mais gente mais pessoas esperadas aí atrás de combustível mas a gente vai chegar ali com uma autonomia boa ainda tem 400 km pra rodar e a ideia amanhã é chegar em Buenos Aires então tem mais 680 depois vamos ver o caminho vamos ver onde que a gente vai ficar lá talvez a gente pegue um hotel porque é aniversário dessa moça não só porque é aniversário mas que cidade grande a gente não curte muito ficar no carro a não ser que tem câmbio e tal mas dormir assim wild fazer como a gente fez em outros lugares que tomava banho sei lá no posto dormia é a gente quer sair pra comemorar vamos fazer uma coisa então ficar também num lugar mais bem localizado vai ser a ideia aí vai depender de ter estacionamento né pro carro ficar seguro ali e a gente tem um dia pra curtir aqui antes de chegar em casa né o resto é tudo estradas e é assim Ushuaia é lindo e é longe pra caramba mas vale cada quilômetro rodado vale mais vale mais cada, 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 cada quilômetro rodado a outra temporada que a gente teve em Barilo de Pobo Nosso Destino foi demais chegar lá né e no Ushuaia também gente o caminho até lá é maravilhoso vocês viram aí todas as essa expedição aqui foi sucesso está sendo e ainda vai ser condecorado na capitária essa é a ideia né vamos seguir aqui vamos ver a gente olhou um camping pra ficar que fica bem pertinho da água esperamos vamos ver como é que vai ser se está aberto quanto é que é tal, tal, tal e vamos tomar banho e hoje tomou banho hoje já é, tomamos hoje de manhã acho que só amanhã à noite a ideia a minha ideia é dar uma caminhada fazer atividade física porque cara foram quatro dias sentados não, e nosso corpo não está entendendo nada porque a gente fez trilhas aí de caminhadas de dez horas algumas trilhas caminha trinta quilômetros depois fica sedentário quatro dias sentado ele está assim o que vocês estão fazendo seus malucos para quem não sabe eu sou fisioterapeuta e ontem à noite dei um torcicola até por essa condição de combustível preocupações e tal e mais esse sedentarismo aqui forçado está tenso mas está bom faz parte do rolê se juros valeu e aí É galera, a situação é o seguinte, chegamos lá no camping, existia um camping, mas os banheiros estavam bem zoados lá, aí a gente acabou olhando que tinha um IPF aqui, que a gente já tinha passado, então a gente voltou mais uns 10 quilômetros, e aí tem banho quente que fica lá do outro lado, tem aqui o full, gigantão aqui, então a gente vai jantar hoje por aqui, e amanhã partir em direção a Buenos Aires, porém estávamos vendo o hotel e tá uma grana, mínimo 400 de pila. Vamos ver, vamos ver, o que a gente acha, o negócio de Buenos Aires é que é cidade grande, então tem que ficar em um bairro um pouco melhor, não dá pra ficar em qualquer lugar. Mas essa região aqui da Argentina, cara, é sempre esse pôr do sol assim, uma cor alucinante. Talvez a gente vai dormir ali mesmo, talvez ali mais pra lá, vamos ver como é que vai ser, vamos primeiro comer e partiu. Então valeu, galera, que dia, hein? Muita hambre, muita hambre. Nossa segunda janta no full. A outra foi lá em Alcalafate. Ressaltando a gentileza dos argentinos, é muito legal, cara, todo lugar que a gente passa a gente é bem recebido, né? É muito difícil acontecer alguma coisa que não seja, sei lá, que eles distratem ou falem alguma coisa, sabe? Eles são sempre carinhosos, querendo que a gente aproveite. Ela veio aqui entregada, ela falou que vocês aproveitem a Argentina, né? Então vamos desfrutar aqui, vamos ver. Abre aí, Camila. Ai, tô com fome. Ele é com guacamole. Ó. Ai. Tengo hambre. Olha, eu achei. Não, eu só tô tentando entender onde é que tá o guacamole. Não, tá na massa mesmo. Tá na massa? Ah, tá, achei. Dá uma primeira mordida pra galera. Tá quente. Hum, vai velha pro pessoal. Hum, vai velha pro pessoal. Hum, vai wiens? Hum, vem, vai velha pro pessoal. Hum, vai velha pro pessoal. Eu não tenho o que tu achaimi? Eu não tenho o que tu acha comigo. Não tem como um pra valer o dia tendo o dia de Above. Mas eu não tenho tudo pra ver Anya? Hum, vaiself, né? Legenda Adriana Zanotto